Meu Deus do céu! Que gata é essa? Aonde que você vai, sua gata gotosa do papai? Vamos comprar fruta pra você, é? Você vai comprar fruta com o papai? Vai, comprar fruta? É, olha só, gente do céu, olha só essa menina. Que que é isso, amor? Amor, como que você tá gata? Olha o sapatinho dela, olha a roupinha dela, olha a mão na boca dela. Fala, oi, oi família, jeito louco de ser, eu vou comprar fruta pra eu tomar suquinho, né, amor? Você vai tomar suco, vai? Você vai tomar suco? Você vai tomar suco, menina? Você vai tomar suco? Vai! Vai tomar suco de quê? Vai tomar suco do quê? Hã? Tá toda feliz, né? Você tá feliz, né? É, amor, você tá feliz? Você tá feliz, amor? Você vai tomar suquinho? É! É, amor, você tá feliz, né? Você tá feliz, você vai tomar suco, amor? Você tá feliz? Fala, eu tô feliz, que eu vou tomar suquinho, né, amor? É, é, como que a gente, né? Dá vontade de dar uma mordida, né? Dá vontade de morder essa bochecha sua aqui, ó. Morder essa bochecha sua. Eu tô falando, você tem que ficar quieta quando eu estiver falando. Que falta de educação é essa? Hã? Que falta de educação é essa, amor? Minha gostosa. Gostosa, 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 gostosa. Gostosa, 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 gostosa. Gostosa, 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 gost Eu quero chupinho, eu quero chupinho. Gente, a Lauren vai fazer seis meses, dia 17 de novembro, seis meses. E com seis meses é onde ela vai poder comer papinha de legumes, né, gente? Vai ser a introdução alimentar dela. Então, como falta menos de dez dias, a Mésica já passou algumas frutinhas, ó. Ela fez uma lista de frutas pra gente comprar, tanto frutas pra fazer suco, como frutas pra fazer a papinha de fruta pra ela. E a gente tá ansioso, nós vamos lá no mercado agora escolher essas frutas. Escolher uma por uma pra fazer suquinho pra ela. E nós vamos mostrar, né, a reação dela tomando um suquinho ou uma fruta. Não vamos ver ainda, né, amor? É, vamos ver. Porque o resto vai ficar pra outra vez pra vocês verem como que ela vai reagir. Né, gente? É o gosto de fruta. Deixa ela falar agora, fala, amor. Família? Oi, família, jeito louco de ser. Hoje vocês vão acompanhar comigo, eu tomando suquinho. Olha, fazendo massagem na minha orelha, gente. É, eu tomando suquinho e isso, amor, faz massagem na orelha do pai. É, faz massagem. Tá fazendo massagem na orelha do pai? Tá? Tá fazendo massagem na orelha do pai, filha? Tá? O que que você tá aprontando, Laurinha? O que que você tá fazendo com a sua tiara? Essa tiara vai ficar na cabeça, não é na boca. Gente, me perguntaram nos comentários por que que eu não uso tiara na Laurinha. Por que? Olha aí, gente, não para, não para. Ela tira a tiara e come a tiara. Ela come a tiara. Filha, meu amor, isso aí vai ficar na sua cabecinha. Ô, Judiação, meu Deus. Meus amores, quando a gente tava se arrumando pra ir pro mercado, aí quando a gente veio olhar a Laurinha, que ela tava quieta, né? Ela tava quietinha. Aí, ela tá dormindo. Agora a gente vai ter que esperar ela acordar pra gente ir no mercado. E a Anny, vamos ver o que que a Anny tá fazendo. Ela tá aprontando. Tomara que ela esteja aprontando a comida, né? Que eu tô com fome, da nada. O que? O que que você tá fazendo, Anny? Ai, eu tô aproveitando as promoções, gente. Esse mês não é Black Friday em todos os sites. Gente, mas vocês ainda não viram a Laurinha. O que que é? Esse site aqui é o Gearbest. Tá vendo? Esse site aqui, Gearbest. Ele tem, gente, tanta promoção que ele se superou nessa Black Friday. Ele se superou, gente. Mas gasta muito ou não? Ah, gastar? Olha só, gente, as promoções. Gasta nada. Olha aqui. Os pulamentos de Natal, 25% de desconto, gente. Olha só. Esse site é muito bom porque ele é separado por categorias, tá vendo? Gente, é muito barato. Gente, esse site já era barato. Agora com essas promoções de Black Friday, gente. Olha aqui o preço do tablet. Quantos? 479 reais, tá? Gente, não compra essas coisas no Brasil por esse preço. Olha aqui. Aí é separado aqui, ó. Categorias quentes. Super promoções. Olha só, gente. O site tá cheio de promoção. Amor, eu tô doida aqui. Eu vou comprar. Vou comprar muito. Ah, tem vários tipos de celular. Olha aqui o celular, gente. Várias marcas, ó. Vários modelos. Vários preços, gente. Mas tá muito barato. Mas só tem celular ou tem outras coisas? Não, ó. Eletrônicos. Olha só. Videogame, peças pra computador, câmeras. Estilos de vida, ó. Tem coisas pra casa, pra decoração de casa. Aqui, ó. Moda, gente. As mulheres aí. Nossa, 15 reais. 15 reais, gente. O kit de pincel. Dá 16 reais. É 15,97. O preço dele era 32,13. Com a Black Friday foi pra 15,97. Mas vem tudo isso daí? Tudo isso aqui. O kit com 22,37. Caraca. Tem muita coisa, ó. Olha, gente. É muito da hora. Olha, amor. 35 reais. Nossa, isso aí a gente vai comprar. A gente precisa isso aí. Eu vou comprar. Eu vou comprar um desse. Porque tá muito parado. Vamos aposentar a garrafa. Vamos aposentar a garrafa. Vamos comprar um tripé desse aqui na Gearbest. E, gente, olha que legal, amor. Setor de bebê. Eu tava olhando aqui. Tô apaixonada com as coisas, gente. Tá muito barato. Olha o preço do carrinho de bebê, gente. Fala pra mim, ó. Você compra um carrinho com essa qualidade aqui no Brasil, assim. Não compra. Não compra. Não, é tudo acima de 900 reais. É. Aqui tá muito barato, gente. Nossa, cara. Uma coisa mais bonita que a outra. Olha essa roupa. Nossa. Olha aquele vestido ali, ó. Nossa, esse aí. Será, Laurinha? 41 reais. Não vejo a da Laurinha que tá desse tamanho pra gente comprar essas coisas. Mãe, seria o quê? Mamadeira, é? É pra tomar suquinho, né? A hora que já estiver tomando, ó. 25 reais. Nossa. Olha os sapatinhos, gente. Olha só os tênis. Gente, Gearbest. Esse site é muito barato. Aqui tem as... Olha só que legal esse setor. A moça vai ficar besta. Esse setor é tudo por um dólar. Caramba. Tudo por um dólar. Aqui você escolhe, ó. Um 99 centavos de dólar. Aí tem de 1,99. 2,99. Aqui tá na categoria de 1 dólar, gente. Olha só. Tanto de coisa da hora que você compra. Até capinha pra celular, ó. 1 dólar. Nossa. E com mil reais dá pra comprar um monte de coisa, então. Nossa. 100 reais, 200 reais dá pra comprar um monte de coisa. Nossa. Aproveitar a Black Friday aqui na Gearbest. Gente. Esse site eu super recomendo ele pra vocês. Tá super promoção nesse mês de Black Friday. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ir lá. Pra vocês terem conhecendo, ó. Tá super promoção mesmo. Mas eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vocês vão comprar muito que nem eu. Porque, amor. Dá licença. Enquanto a Laurinha tá dormindo, eu vou comprar algumas coisas. Não vou gastar muito. Não. Mas aquele tripé a gente vai ter que comprar. Porque aquele tripé é a redução. Eu vou comprar o tripé. Vou comprar umas coisinhas pra Laurinha aqui na setor de baby. Vou comprar umas coisas pra Laurinha. E vou comprar umas coisas pra mim lá na setor de moda, né? A gente vai comprar, pessoal. E depois vamos mostrar pra vocês. É. Quando chegar, vamos mostrar pra vocês tudo que a gente comprou na loja Gearbest. Tchau. 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 Gente, eu tive que tirar a tiara da Laurinha. Porque ela molhou toda a tiara. Aí eu não ia deixar ela com a tiara molhada, né? Então, eu nem peguei outro também. Nós estávamos pressa. Ó, já tá com maninho. Olha aqui, ó. Já tá mordendo aqui, ó. Mordendo o pano. Gente, ela tá mordendo é tudo. Ela tá na fase de morder. Tudo que ela pega, ela quer morder. Pessoal, a gente gosta de vir aqui e comprar tudo. Porque olha aqui, ó. Ó. Eu vou tomar uma matinha. O pano passa aqui, ó. As frutas é tudo preenchidas, ó. E o ovo tem muito louco, ó. Aí a gente gosta de comprar tudo aqui. E a gente gosta de comprar tudo aqui. E a gente gosta de comprar tudo aqui. E a gente gosta de comprar tudo aqui. Vamos lá. Gente, olha só, eu não peguei muitas frutas porque a Laurinha tá começando a comer agora, ela vai começar a comer agora, então eu acredito que ela não vai comer tudo isso de uma vez, né? Então, ó, eu peguei laranja, língua pra fazer suco, peguei maçã, peguei um mamãozinho, manga e banana e um morango. Aí, gente, eu vou fazer compras de frutas semanalmente, pra quê? Pra as frutas não ficarem passadas, pra as frutas não estragar e ela comer sempre as frutas fresquinhas. Então, agora vamos embora pra casa. Eu achei que não ficou tão caro não, porque eu compro bastante frutas, né? Perseada, bastante tipo de fruta, e pagamos R$18,00. E, ó, eu quero falar uma coisa, uma dica pra vocês. Você que quiser conhecer a gente, né, a gente sempre vem aqui nesse... No supermercado, gente. No supermercado, então... No supermercado, aqui no Shopping Vê Catarina. Em Palhosa. Então, gente, chegou a hora de dar o suquinho pra Laurinha. E, olha só, eu escolhi o suquinho de laranja primeiro, porque é o suco mais fácil de aceitar, né, gente? É um suco gostoso. E aqui tem laranja pura, gente. Eu exprimi uma laranja que tem 50ml, não tem mais nada. É só laranja, tá bom? Então, agora eu vou virar cana pra vocês verem. Gostoso, amor! Você quer? Você quer, suco? Quer, amor? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Sobe, tinha a mão, de boa coisa. Calma. Olha aqui a filha desse lado. É, amor, suquinho. É gostoso, amor! É, seu suquinho, amor. É? Tá, amor. Pode atrapalhar ela, amor. Nossa, que gostoso. Ela tá mamando, dá licença? Minha, amor. Que suco gostoso! Pode fumar a bochefa, ó. Que gostoso, papai. Que gostoso, papai. Gostoso, olha que delícia, papai. Ixi, papai. Que gostoso, papai. Aqui, ó. Ó, ó. Ó que gostoso, papai. Mais um pouquinho. Ixi. Nossa, que gostoso, papai. Nossa, que gostoso, papai. Que gostoso, papai. É de quem isso aqui? É seu, filha. É. Ih, que gostoso, papai. Mais um pouco. Nossa. Quanto que tem? Vinte. Vamos. Faz um pouco. Gente, amor, eu tenho que ter miel, amor, amor. É, amor, é seu. Tô. Tô. Ixi. Ixi, papai. Ai, que gostoso, papai. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso, papai. Que gostoso. Acabou. Já vou. Mais um pouco. Noja. Já quase acabou. Noja, gente. Já quase acabando. Tá quase acabando. Olha, Laurinha. Ela toma tudo. Nossa, gente. Ela quase que acabou. Mais um pouco, amor. Mais um pouco. Ai, que gostoso, meu amor. Você vai tomar gerdinho? Ou eu tomo? Eu vou tomar. Pode tomar? Ou você toma? Ih, tucada. É, filha. Entra por cima e sai por baixo, né, gente? A lei da vida. Entra por cima e sai por baixo. Isso aí, filha. Toma. E solta o negócio. Aê. Tchau, que gula você. Tchau. Assim, eu tomei tudo, gente. Você tomou tudo, meu amor. Que orgulho. Ai, gente. Que amor da minha vida. Que bênção. Fala. Manda um beijo pra família. A gente falou pra você. Eles te amam, filha. Eles te amam. Isso, eu tô cagando, gente. Dá licença que eu tô cagando. É, eu tô cagando, fala. Tô cagando. Manda beijo. 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 Aê. Aê. Tchau.